De volta com o Jornal em Tempo, agora falando sobre polícia. Um homem de 50 anos, conhecido como Baiaco, foi preso na Zona Norte de Manaus. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa e é suspeito de atuar como mentor de homicídios e também de ser responsável pelo movimento financeiro do crime. Reginaldo Garcia Soriano, vulgo Baiaco, de 50 anos, foi preso no bairro da Cidade Nova. Baiaco tem diversas passagens por inúmeros crimes. Segundo a polícia, o homem é líder de uma facção criminosa e cobrava taxas ilegais de moradores da invasão Monte Horebe. Ele dominava e mandava determinados soldados. Ali, nas invasões, seria o centro financeiro de toda a facção, não somente do Baiaco. Ali, eles arrecadavam bastante dinheiro para a compra de droga, de armamento. Reginaldo ainda é acusado de ser o mandante da tentativa de homicídio do líder comunitário, Rijonei Miranda. O crime aconteceu no último domingo, em um ramal que liga a comunidade Itaporanga à invasão Monte Horebe. Rijonei foi salvo por policiais ainda na noite do domingo, depois de ter sido sequestrado e levado para o tribunal do crime, onde foi atingido com quatro tiros. Tudo isso porque o líder comunitário se recusava a pagar as taxas cobradas pelos bandidos. Uma pessoa acima de qualquer suspeito, né? E um homem foi baleado no pé na noite da quinta-feira. Ele tentou roubar o celular de um investigador da Polícia Civil do Amazonas. Um comparsa desse homem conseguiu fungir em uma motocicleta. O investigador, ele reagiu ao assalto, conseguiu atirar no pé de um dos suspeitos, que caiu da moto, caiu na sarjeta, todo ensanguentado. O outro comparsa conseguiu fugir sem ser identificado. Esse homem que caiu, que foi preso, inclusive, não teve a identidade revelada pela polícia, mas ele foi atendido pela unidade de saúde e, em seguida, encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia. Obrigado, Bárbara. E a violência não acaba por aí. Hoje pela manhã, um homem, até o momento não identificado, foi assassinado com quatro tiros numa das ruas do bairro Japií, na zona sul de Manaus. O crime assustou os moradores da região e, segundo a polícia, não há informações se essa vítima possuía ou não antecedentes criminais. Ele era conhecido, no entanto, na região por ser usuário de drogas. Aí as imagens que mostram a ocorrência policial. Essa causa, o fato de ele ser usuário de drogas, pode ser uma das possíveis consequências do crime. Um policial militar que atendeu a ocorrência conversou com a nossa equipe sobre o assunto. Recebemos várias informações nesse sentido, né, que ele realmente fazia esse tipo de serviço. Agora, as outras situações posteriores a isso, não temos como detalhar e ninguém quis também se comprometer no sentido da conduta do cidadão que ele fazia posteriormente a esse serviço aqui. As investigações seguem com a polícia civil. E o Conselho Nacional de Justiça realiza em Manaus o primeiro encontro para discutir audiência de custódia e tornozeleiras eletrônicas. Larice Neves, de Brasília, tem mais informações. O evento já tem data marcada, 18, 19 e 20 de março deste ano. Será o primeiro encontro regional de altos estudos em audiência de custódia, alterações penais e monitoração eletrônica. Ele é voltado para profissionais da área, magistrados e técnicos de equipes multidisciplinares. O Tribunal de Justiça do Amazonas e a Escola Superior da Magistratura do Estado são os órgãos responsáveis pela organização. A ideia é reunir pelo menos 150 pessoas, representantes dos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Pará. De Brasília, Larice Neves. Obrigado, Larice. O Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente processos contra o ex-governador Davi Almeida. Samara Maciel tem mais informações. Quero comunicar a vocês essa decisão majoritária do Tribunal, reconhecendo a probidade e a lisura de todos os meus atos como governador. Comunico também que no final de 2019, o próprio Tribunal julgou aprovadas as minhas contas de campanha. E eu fico aqui muito feliz em poder comunicar essa informação para todos vocês. Exatamente. E isso significa um reconhecimento da lisura de todos os seus atos enquanto governador. Vale destacar que no ano passado ele teve as contas aprovadas para a campanha pelo Tribunal Regional Eleitoral. Quando Davi Almeida assumiu o governo do Amazonas em 2017, o ex-governador amazonino Mendes entrou com acusações de improbidade. Mas elas não se sustentaram porque não havia provas documentais e nem testemunhas. E hoje, com o resultado do Tribunal Regional Eleitoral, foi julgado em cinco votos contra um que as acusações feitas contra o ex-governador Davi Almeida são improcedentes. Volto com você. Ok, Samara. Obrigado pelas informações. Vocês viram antes a declaração de Davi Almeida que ele deu numa rede social, esclarecendo que de fato não tem nenhuma culpa nesses julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral. E a seguir a gente mostra como foi o dia de trabalho no campo em Iranduba. Produtores rurais fizeram um trabalho e mostraram como eles fazem o cultivo orgânico de verdura. Já, já, no próximo bloco, agora, 18 horas e 34 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.